A sensação da Lívia, quando estou aqui, se mostrou de círculo. É muito bom. Eu acho que já deve ter uns cinco meses que tu não venho, mas... Eu não lembro. Mas... Eu não lembro. Essa unha está doendo. Essa unha está doendo bem. Nath, não tem ninguém aqui que você conheça, ou que trabalha para aqui, ou que você indique de eu jogar uma manicure na unha que ela viu a minha unha. Tentei, sabe, marcar o horário com ela, só tem horário à tarde. Eu sei que a tarde é tão complicado para mim, porque eu tenho sempre que pegar a vitória mais cedo para levar para a terapia. Mas tu quer fazer mão simples, né? É, e só pintar o pé, né? Curtir lá, dependendo do dia que eu conseguir. Eu não gosto dessas unhas, que estão na moda, não. Eu acho que aqui no prédio tem, a menina, só não sei como é a questão do horário delas. Posso te passar e aí tu... Porque a que faz a minha, falou que só tinha horário à tarde. Aí eu falei, poxa, tarde para mim, porque eu não gosto de levar a criança para a manicure, porque chega lá, quer ver os esmaltes, quer mexer, né? Por mais que a gente fala, não mexe, mas vai, vem, vai querer mexer. E aí eu não gosto, ninguém gosta, né? Tem aquela menina que trabalhava comigo, ela fica na Patagônia. Quem trabalhava com você? A Tânia, que fazia a unha. Tu lembra que tinha uma menina que fazia a unha lá comigo? Eu lembro que eu vi algumas vezes, mas não lembro muito bem do rosto dela. Pode te dar o número dela também, ela é na Patagônia, não é aqui no prédio, mas na Patagônia. Pode ser, porque eu quero tentar fazer, até semana que vem, porque depois com ela em casa eu não vou fazer mais nada. Ela não dá. Ah, não. A menina que ia na minha casa fazer, mesmo ela indo, eu até falava para ela, não precisa trazer esmaltes, que eu tenho meus aqui. Aí ela ia de boa, mas para eu ir para o salão com a Vitória, eu não vou não. Aí ela não está mais indo na tua casa, não? Ela teve neném, aí a menina dela está com, acho que está com cinco meses. Aí ela até falou, Vanessa, eu não estou mais fazendo a domicílio, porque eu não tenho com quem deixar ela e ela só quer ficar no meu colo. Aí eu até fiquei assim, falei, gente, é complicado, né? Porque se você deseja uma criança de cinco meses, já meio que te dominar, só quer ficar no colo. Ah, é. Aí eu falei, não. Depois também, porque eu já não quero mais também cair. É, ela também tem isso, mas... Aí eu só pensei, não vou falar, cada um tem a sua vida, não tem nada com isso. É. Aí eu falei, não, tudo bem, mas assim que eu voltar, eu falo contigo. Eu falei, tá bom. Aí quando eu falei com essa outra, ela falou para mim, ah, eu só tenho horário à tarde. Eu falei, só à tarde? E só duas semanas depois. Aí eu, tá bom. Aí eu, à tarde, o que horas? Ela partiu de uma hora. Só que, poxa, eu pego a Vitória a semana inteira, quase a semana inteira, uma e meia. Como é que eu vou fazer amanhã? E a gente sabe que as imprevistas acontecem, né? Eu falei, ah, não. Aí eu vou perguntar para a Nath. Porque ela do pé já sai daqui com ela pronta, né? É só, eu espero aquele tempinho, né? Da unha dar uma respirada para fazer. E ela não. E para achar alguém que vai em casa nessa época é praticamente impossível, eu não acho. Não. Aí depois você me passa o contato delas duas. Eu tento ver um horário. Eu só não consegui. Por isso a minha tia faz, minha tia, às vezes, enquanto ela anda a minha mãe. E tua mãe, tá bem? Ah, mas tem os problemas de sempre, né? O joelho inchado. Ele vai trabalhar, às vezes volta no meio do caminho, fala que não conseguiu, mas fica bem inchado mesmo, sabe? Como que estamos? Sente alguma coisa aqui? Não, não. Mas eu creio que deve ter alguma coisa aí dentro. Aqui, desse aqui? Desse lado? É. Eu acho que tem alguma coisa. Então, tu tá sentindo. É, quando você apertou, não senti. Mas eu acho que tem sim, porque eu, quando eu calçava a sapatilha, agora esses dias eu ando muito de chinelo, né? Muito calor, aí eu, quando eu calçava a sapatilha, às vezes, no dia de chuva, eu senti alguma coisinha. Só que eu não botava o sapato fechado, mas fora isso... Eu fui na semana passada e fui ontem de novo pra minha irmã, porque assim, a gente nunca consegue fazer tudo no mesmo dia, porque ela pega meu sobrinho, às 11 horas ela tem que tá voltando, e geralmente a gente chega em Madureira às 9, né? Então só fica com duas horas pra resolver tudo. E eu tenho que ir, meio-dia tá em casa pra pegar ela em 15. Aí também a gente tem que fazer as coisas parceladas, mas por mim... É, e pra Madureira, porque você tem que ir sem... Não, sem criança. Não, e sem hora pra voltar, porque é muita... É muita informação. É. Aí a gente... E a gente olha as coisas até que a gente não tá precisando. Pois é. Você vai ter uma lista e volta com coisas que não tem na tua lista. Exatamente isso. Não é assim? Faz muito cheio, muito calorino. Acordei hoje, falei, já te perguntava se tem a com ontem, né? Que aí, Madureira... E eu, assim, eu tô na parte... O frio tá quente, Madureira. Não, Madureira não faz frio. É raro ir pra Madureira, faz frio. Tava de boa esse? Tirei algumas coisas ainda daquele ponto, mas não... Achei que teria um... Um leão. É, quase isso. É um dinossauro. Agora esse aqui que é mais que eu tô aqui, é esse. É. Não, mas eu tirei algumas coisas. Não, eu achei que tinha um dinossauro aí, não. Acho que tem que ter um dinossauro aí, ó. Muito tempo tem vindo pra cá. Agora esse aqui que é mais complicadinho mesmo. Sempre foi, né? Não, ela é quase normal, né? Ela tem umas... Não, antes desse problema, ela não ficava feio. Ela disse que fez o lado, o pé direito é muito... Então, você achou ele tão feio que aí o bichinho foi e ficou com esse problema. Pois é. É muito lindo. Viu? É, isso aí. Aí lá é... Tô feio não, mas eu vou ficar. Tô feio não, mas eu vou ficar. Na semana passada... Bota coragem. Hoje, tinha que ver. É público lá? É. E eu perturbo elas, né? Hoje eu tava... Falei, mas a Vitória, quando eu desci, tava todo mundo assim, sabe? Com aquela cara de, meu Deus. O que que eu faço? Chega logo, as pés. Ah, as profissionais. A diretora, a junta, eu olhei pra cara dela e falei, gente, eu tô mais aguentando, né? Aí ela ficou meio sem graça, falei, pode falar, eu sei. Elas falaram, eu vou te enganar, não. A gente tá aqui pela misericórdia já. Falei, imagina. Porque pra nós é muito fúmulo, mas... Era uma coisa que não daria pra mim, amiga. Nem eu? Cada um na sua profissão, eu admiro demais. Porque... Porque é uma profissão que não é reconhecida. Porque é uma profissão que não é reconhecida. Porque é uma profissão que não é professora. E não é reconhecida. Não dá. Olha, eu vejo elas segurando em cada pepino lá, eu fico olhando assim, eu fico, gente, não dá pra mim, não. Tem que amar muito. Tem. E as mães, então... Vanessa, aqui tá descolado um pouquinho, tira. Pode tirar. Se tiver que fazer, pode tirar. É... E as mães não reconhecem, sabe? Fala com grosseria, com elas. Uhum. É... Quando não tem... Tem a operação, né? Lá na região, aí elas não abrem, né? Fecham. Uhum. Aí as mães ficam, ah, palhaçada, que não sei o quê. É, não tá indo no tiro. Mas, assim, desde o livro, se tiver a caminho, né? Indo ou voltando, tem um tiroteio na rua e alguém é baleado, aí quer poupar a escola, né? Uhum. Aí falam com grosseria, com elas. Eu fico olhando, gente, na rua, não dá. Pra mim, não dá. Isso, hein? Não sei pra lidar com gente assim, não. As pessoas estão muito sem educação hoje em dia. Ah, sim. Muito sem educação. Não dá um obrigado. Chega assim, no final do ano, não dá um bombom, sabe? Pra elas. Aí, eu reconheço, sabe? Pelo carinho com a minha filha. O cuidado, a preocupação. Viu a mudança que ela apresentou. Eles chegaram pra mim, me procuraram. Se aconteceu alguma coisa, eu aproveito a mim aí, né? O problema é teu, se vira. A filha é tua, a gente tá fazendo a nossa parte aqui dentro. Fora, o Bel é teu. Isso aí. Mas, não, chegaram pra mim e me perguntaram. Aí, tem dia dos professores, assim, dia dos professores, páscoas, essas coisas. Eu sempre gosto, sabe? De fazer uma coisa. Mimo. Nem seja um cardzinho com dois bombonzinhos, eu faço pra elas. Não deixo passar em branco, não. Tu sabe a luta que é, né, minha amiga? Poxa, além, assim, eu tenho, o Anselmo, sei, porque eu sou não de educação infantil, né? Mas, no geral, né? Eu falo pelo geral. Mas, eu já trabalhei em escola também, eu sei como é que é. O cansaço, não é só o físico, é o mental. Chega em casa, não quer ver ninguém, está morta. E quando você tem filho, então? Tem que ver as crianças. Né? Porque, assim, elas têm férias da escola, mas em casa continua, elas são mães. E aí, né? É. A Vitória, eu consegui colocar ela numa... Aqui, mas não é seguindo a terapia, vai ter colônia de férias. A partir do dia 15 de janeiro. Aí, eu coloquei, porque fica em casa, fica presa, né? Aí, vai trazer. Aí, vai trazer. Porque, chega essa época, assim, verão, é o único lugar que dá pra gente ir com as crianças, shopping. Não dá pra você ficar na rua. É. O único lugar que dá pra ir com as condicionadas, shopping. Só que, em uma hora dentro do shopping, com a Vitória, eu deixo um órgão meu, né? É. Ela fica, eu quero. Eu quero. Ela não faz questão, assim, de lanche. Ela não quer pedir brinquedo, entrar em loja de brinquedo. Ela não quer isso. Agora, tudo que for atrativo pra ela... De brinquedo, gente. Ela quer ir e não vai uma vez pra não. E quer ficar uma hora. Aí, ela não fala por favor dela. Ela fala por favor. Mamãe, por favor, mamãe, por favor. Poxa, mais um pouquinho. Por favor, por favor, por favor. Aí, a gente não aguenta. Sim, bate. Mentira. Aí, eu falo por favor, por favor, mamãe, por favor. Aí, tu não aguenta. Quem aguenta? Não é? Aí, assim, eu não faço nem questão, não. Mas, eu prefiro levá-la quando o shopping tá mais vazio. Que é mais tranquilo. Mas, na época, não tem como. As crianças estão de férias. Aí, o único lugar que dá pra ir. Porque, assim, a violência que tá na rua, a gente não consegue nem fazer um passeio. Tá vendo como é que tá em Copacabana? Nossa senhora. Fala, não. Antigamente, a gente tinha... Jona Sul, né, cara? Isso é. Mas, eu falei, eu tava falando isso pra mim. Mas, isso ali não é de agora, não. Isso ali são anos. Poxa, há uns o quê? Uns 15 anos atrás, eu trabalhava em Copacabana. Não tinha diferença nenhuma disso aí, não. É mesmo. Agora que as pessoas filmam mais. É, que antigamente... Falam mais. Mas, sempre foram. Aquele 474, que sai do jacaré e vai pra Copacabana. Misericórdia. Sempre foi assim. Pra gente pendurado. Sempre foi assim. Há anos, mil luzes atrás. E nunca ninguém fez nada. E nem você fez, há 15 anos atrás, vai fazer agora? E nem vai fazer. Eles colocam mais policiamento na rua, né? Quando é... É... Benefício pra eles. Por exemplo, agora eu vi um réveillon. Cheio de turista, né? Da cidade. Então, vamos mostrar tudo isso. Mas, mesmo assim, minha filha. Não tem nada. Vira e mexe, tem um óbito. Não tem nada. Eu vejo essas pessoas no réveillon com o celular lá, na mão, filmando tudo. Aí, eu tenho um bode, passa, pega tudo bem e vê. Não tem nada. Tudo bem e vê. Eles têm uma mão muito leve. Aí, até a mãe desse menino virou pra mim e falou assim, Eu não queria dar as crianças pra praia. Eu falei, Ana, primeiro, eu não tenho estrutura pra aguentar esse sol na praia. Segundo, você vai com criança, você leva uma mala, né? Você leva uma mala. Imagina que eu tenho um arrastão na praia. Como que faz? Eu não consigo nem mais ir na praia, não. Não vou não, Ana. Ai, não tem estrutura pra isso, não. Fica na areia, não é pra esse sol pra fazer a praia. Não consigo. Nem presta. Ah, Vitória foi uma vez pra praia, não curtia muito, não. Agora ela pisa na areia, ela não pisava. Agora ela pisa na areia, mas tem medo ainda de uma... Olha aí, grita se a água bater nela. Mas quer ir. Ela é audaciosa. Ela tem medo, mas, tipo, eu vou encarar. Mas quando vem a onda, ela tá correla. Tudo bem aqui, Vanessa? Tudo bem. Olha como a bicha ficou bonitinha. Olha que diferença, gente. Que leveza. O outro é a casa mais leve. E aí, o outro é a casa mais leve. E aí, o outro é a casa mais leve.